O Ministério da Saúde e a Polícia e as Forças Armadas se deram que retiram e continuam a passar revista com o ponto de entrada do município Baucau, mas que a cerca sanitária termina a ONU. Relacionou a resolução, o Conselho-Ministro decide para a cerca sanitária onde autoriza o cidadão Siria e o território Timor-Leste, livre a atividade. Mas bem, o ponto de entrada do posto Vemasi Baucau continua a passar revista para o cidadão Siria antes acesso da Alamba, município Tolo, Ija, parte leste. Cidadão Ida Silveiro Araújo questiona uma causa política e governo, la Ija, coordenação. Representante Centro Saúde Vemasi, João Bosco Correia informa durante o Cidadão Ida Silveiro Araújo, mas que ela é a cerca sanitária. Cidadão Ida Silveiro Araújo, senão São Paulo, um comandante centros valência de o prazer no perzerade do Tunor Pan. Os pontos de entrada do alamo, informações, vocês têm perpetua o registroiri planning. Cidadão Ida Silveiro Araújo e eu apenas a cerim educação, mas que ela é o extremo 아니야. Belaatura é superior do rumo. O CIPART PNT confirma que a polícia controla a ONU Cidadão Sirene Cartão Vacina. Desde o CILORONTOLUNULO, fulano setembro, e na Rihundrua, a Rua NULU, recém ida. Mas bem a realidade é tudo, quando o Cidadão Sirene Cartão Vacina inclui o resultado testesuado. Miguel Faluchay, Lucas Monteiro, RTT.